Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que plano deve manter cobertura de recém-nascido internado após 30 dias, mesmo sem vínculo contratual direto. O colegiado manteve acórdão que determinou a uma operadora de plano de saúde a cobertura assistencial para um recém-nascido submetido à internação que ultrapassou o trigésimo dia do seu nascimento. Ainda que ele não tenha sido inscrito como beneficiário no contrato. No caso em julgamento, a mãe é dependente do plano de saúde e logo após o parto, o recém-nascido foi submetido a uma cirurgia cardíaca e precisou de internação por período superior a 30 dias. A mulher ajuizou a ação contra a operadora para manter a cobertura até a alta. O pedido foi deferido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a terceira turma entendeu que apesar de a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a cobertura sem inscrição apenas para os primeiros 30 dias após o nascimento, deve ser resguardado o direito dos beneficiários que estejam em tratamento ou internados. A relatora ministra Nancy Andrigue avaliou ainda que a solução que atende a ambas as partes é assegurar à operadora o direito de recolher as quantias correspondentes às mensalidades da categoria, considerando o menor como se fosse inscrito durante todo um período em que foi custeada a assistência à saúde. Legenda Adriana Zanotto